E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um da nossa série de Bakugan. E galera, hoje estamos aqui para ver os dois ataques, o ataque normal e o ataque especial da Blade Tigreira. Então, se você é um pinguim, já deixa um like aí, e se não é um pinguim, se inscreva aqui embaixo para virar um, ok? E bem-vindos aí todos a mais um vídeo de Bakugan. Galera, está chegando ao final, eu tenho duas grandes surpresas nessa série, uma vai ser no episódio 100 e a outra vai ser no episódio próximo do fim. Mas está acabando, termina nesse ano de 2021, então aproveita para você que custe Bakugan, porque essa é a última vez que eu estou trazendo a série aqui no canal, beleza? Então, vamos lá para a brincadeira. Começando aqui usando a carta da Blade Tigreira, beleza, de entrada. E lembrando que o nosso objetivo aqui é fazer a batalha da Blade Tigreira contra a Blade Tigreira. Já vou jogar minha segunda carta de entrada aqui, tá bom? E irei errar de propósito, por que isso? Eu não sei aonde que a Runo, beleza, vai jogar a Blade Tigreira dela. Então, vou aguardar para fazermos a batalha de Blade Tigreira versus Blade Tigreira, ou seja, uma batalha espelho, tá bom? Vamos lá. Ó, ela jogou então primeiro aí o seu Bakugan, ok? O seu Falconer, o seu House Falconer. Então, vamos fazer, batalhar aqui com nossos Bakugans normais também, ok? Vamos lá. 320 ela tem, vou jogar minha Monarus aqui, minha Bakugan mais fraca desse trio que eu tenho, ok? Então, vamos fazer uma batalhazinha aí. 47, tá legal, tá bacana. Vamos ganhar a mesma quantidade de GS, então eu ficaria um pouquinho na frente. Aquele detalhe rosa, né, no modo esfera da nossa Bakugan F, dá um detalhe bem legal, né? Já fiz o vídeo da Monarus, tá galera? Quem não viu, cara, vai lá ver, porque o título do vídeo é só Monarus. É todos os Monarus, eu acho o título, mas tá bem legal, mano, esse vídeo. Foi um dos meus preferidos, hein? Talvez só o do Cid eu tenha gostado mais, né? Mas o da Monarus, de qualquer maneira, é bem parecido. Foi um dos vídeos que eu mais gostei de gravar, tá bom? Em todas as séries do Bakugan que eu fiz, mano. Vamos lá, né? Série padrão batalhinha aqui, com time battle. Então a gente vence sem muitas dificuldades. Tranquilamente, galera, vencemos aí, sem muitos problemas. Bastante GS na frente. Realmente uma vitória tranquila. Vamos pular aqui. Será que a nossa querida Guerreira Bakugan deixará por último a sua Blade Tigreira? Vamos ver, né? Tomara que ela acerte aqui agora. Vai lá, Runo. Boa sorte, hein? Jogou sua carta de entrada, bacana. Jogou seu Terrorclaw. Justamente ela deixará por fim. Então, galera, vamos lá, né? Por fim, fazer a batalha... No fim, né? Fazer a batalha da Blade Tigreira. Então, de agora, eu já vou jogar aqui o meu Laser Man. Deixa eu... Deixa eu botar aqui. Calma aí, deixa eu botar. Né? Aquela batida aqui, ó. Power, Força Máxima. Tirar o máximo de dano que for possível. Acho que o Laser Man, realmente, ele não tem tanta força, tanta velocidade ali. Então, acaba não dando tanto dano. Mas, qualquer coisinha que a gente pode começar a batalhar menos já é bacana, né? Qualquer dano que a gente pode tirar antes do início da batalha. Tio de bola. Ambos ganhamos 170 aí. E eu vou startar assim mesmo. Não sei se ela vai ativar alguma carta de habilidade. Não ativou também. Perfeito. Deixamos tudo pro fim. Assim é melhor. Afinal, a Blade Tigreira vai ficar com um GS absurdo. E pelo visto de ambos, hein? Vamos lá. Pode ser. Um... Tranquilamente, galera. Sem muitos problemas conseguimos derrotá-la aqui de novo, né? Duas batalhas no Time Battle. Infelizmente a terceira, né? Que vai ser a que eu mais vou precisar. Não vamos ter o Time Battle. Mas de qualquer maneira, vamos lá para essa grande batalha que nos restou. Vai lá. Errou, tá bom? Não sei se isso é bom ou ruim. Eu, sinceramente, galera, não vou arriscar de jogar Blade Tigreira antes, ok? Porque vai que eu jogo a Blade Tigreira em uma carta e ela jogue na outra. Aí isso acabaria com a proposta do vídeo aqui. Então vamos aguardar a boa vontade da nossa querida amiga, da nossa querida aí. Boa, agora sim. Tá aí, galera. 510GS, Blade Tigreira. Caraca, mano. E vamos lá fazer essa batalha que promete ser mítica. Máximo de força possível. Boa. E aqui na mira certinha. Vamos ver quanto que vai tirar. 112. Não é absurdamente alto, mas é bom, né? É mediano o dano que ela tem aí com base na velocidade dela, tá bom? Muito louco isso. Partiu demais pra essa batalha. Vamos ver a animação. Galera, sempre percebendo as diferenças, caso tenha, tá? Nossa, é muita diferença, né, galera? Essa aí eu acho que tá na cara. A Blade Tigreira, aliás, tem vários espinhos amarelos saindo. E a minha é totalmente lisa. Só tem as garras mesmo, né? Olha ali, galera. Olha a diferença. Caraca, ela tem uns espinhos aqui, mano. Olha que louco, galera. Cara, essa diferença eu acho que é algo muito bacana, galera. Eu acho que é muito bacana mesmo. E essa aqui tá muito na cara, né? Tá muito na cara a diferença. Bom, vamos lá ativar as habilidades. Boa. 3, 4, 4. Já passamos dos 1.200 aí agora, né? Muito louco. Tá aí. Ela vai chegar ali quase nos 1.500. E eu vou chegar aí nos 1.700, cara. Muito louco. Partiu demais pra essa batalha, galera. Eu já cheguei a 2.000 de Jesse? Acho que já, né? Na batalha final ali contra o Marduk, acho que todo mundo chega aos 2.000, né? Preciso chegar pra vencê-lo. Vamos lá. É isso, cheguei aos 2100 aí. Creio que não tenha sido meu recorde mundial, meu recorde total, mas de uma maneira muito louca. Vamos ver, galera. Caraca! Ela dá um cortizão assim, cara. E não tem nem como não falar da diferença gigantesca da Blade Gear. A minha pra dar runo, cara. Muito melhor a dar runo com aqueles espinhos aí no corpo. Aquelas lanças, enfim, muito louco mesmo. E é isso, galera, tá bom? Tô curtindo muito ver essas diferenças dos Bakugan. Acho que na forma básica todos também têm diferença, mas nessa forma evoluída a diferença é ainda mais absurda. É ainda mais legal de comparar assim, ok? Muito obrigado, até a próxima. Valeu, falou, fui.